A gente quebra tabu, né? Porque nem sempre a deficiência está associada à beleza. Então, assim, as pessoas não olham deficiente como se fosse uma coisa bela. E a gente está aí para mostrar que é assim, que tem uma deficiência, uma limitação motora. Mas cada um tem a sua beleza. Daiane sofreu falta de oxigênio na hora do parto e por conta disso teve paralisia cerebral. Mesmo com as dificuldades, ela não desistiu do sonho de ser modelo e desfilou para o concurso Moda Inclusiva 2012, entre outros trabalhos. O Moda Inclusiva é inédito no Brasil e pioneiro no mundo. E faz com que jovens estilistas lancem um novo olhar na criação de roupas que facilitem o cotidiano da pessoa com deficiência e, claro, com muito estilo. Eu soube do concurso, da primeira edição do concurso e eu tinha realizado uma pesquisa na época que eu estava no colegial. E era uma pesquisa sobre a relação do cego com a arte. E aí eu tinha gostado muito de fazer essa pesquisa e aí na hora que eu vi o edital, o lançamento do concurso, eu resolvi participar, que achei que era uma oportunidade interessante. Júlia colocou toda a sua inspiração em prática nas edições que participou. O concurso Moda Inclusiva busca promover a moda diferenciada e incentivar novas soluções e propostas. Júlia participou da primeira edição do concurso com roupas para deficientes visuais e ganhou o terceiro lugar. Na segunda edição, ela produziu peças para cadeirantes e levou o segundo lugar. Ela ainda participou de um concurso internacional de moda inclusiva em Moscou e ganhou a quarta colocação e um prêmio de inovação. Eu acho que o concurso foi muito importante, tanto para mim como para o mercado, porque abriu uma nova área, uma nova oportunidade de trabalho mesmo. E até uma coisa que eu achei muito interessante da primeira edição foi estar em contato com as pessoas, com os deficientes, mas eles mesmo nunca terem tido a oportunidade de vestir uma roupa que foi feita para eles, ou que pelo menos foi pensado em atender alguma necessidade deles. Cada um tem a sua limitação e tem a sua dificuldade. Ali a roupa é bem mais fácil de vestir, é bem mais confortável, tem certas coisas que normalmente quando você vai comprar não tem. Então assim, porque é um mercado que para nós vende, né? No meu caso, o meu vestido tinha bastante véu, que era algo que para mim abutuar, por ser o movimento da pinça, é mais difícil, né? E aí E aí E aí E aí